Eita, vem Lourenço, já cobrou, olha só, abre o chute, travou, o Fábio Sanches travou, que seria o chute no rebote do Matheus Souza. Eita, vem Lourenço, já cobrou, olha só, abre o chute, travou, olha só, abre o chute, eita, vem Lourenço, já cobrou, olha só, abre o chute, travou, olha só, abre o chute, Eita, vem Lourenço, já cobrou, olha só, abre o chute, travou, olha só, abre o chute, travou,這一 s zoomhorou, olha só, redubou, olha só. Eita, vem Lourenço, já cobrou, olha só, abre o chute. Música 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 Música